Sejam muito bem-vindos ao Laboratório da Luz. E hoje vocês são nossos convidados para dar uma voltinha por aqui, saber de uma novidade super quente. Bom, Patrícia, hoje as pessoas vão conhecer um pouquinho do que é dentro do Laboratório da Luz, não é? Que é essa loja tão tradicional aqui de Porto Alegre, quando a gente fala em iluminação. E tem uma novidade super boa, não é? Vamos contar antes de a gente começar a circular? Vamos. São dois dias de bazar, não é, Patrícia? Exatamente, dois dias. Na sexta-feira, dia 2, e no sábado, dia 3, até às 16 horas. Desconto até 70%. De 10% a 70%. Toda loja, peças únicas, peças italianas, lustres super bonitos, mas que tem uma peça só, a importação foi descontinuada. E a gente... Não, e descontos reais, não é? Descontos reais. E para mostrar que são reais, a gente vai dar uma volta na loja para vocês conferirem, porque vocês vão ver os preços. Vamos lá, Patrícia. Vamos ver, Patrícia. Bom, essa sala aqui, ela é super especial, porque ela tem peças muito diferenciadas, não é? Tem a baixa dos lindos. Tá, e aqui o que que entra no bazar dessas peças? Só para ter uma ideia. Essa coluna é uma coluna de R$ 650,00. Ela vai ficar por R$ 250,00. Só? R$ 250,00. R$ 280,00. Linda de mulher. É uma coluna que eu ajustaria três vezes. Com certeza. Bom, e aqui as pessoas... Os abajures, que são abajures da coleção, enfim, desse, da Espolux, do último lançamento, das Polux, eles montaram apenas com 10% de sal. Claro, mas... Mas são abajures em cristal, maravilhoso. Essa peça aqui, uma peça super bonita, que faz luz indireta. Não, e bem contemporânea. Super contemporânea. Essa cúpula, ela se mexe, tá? E faz luz indireta, que é uma luz maravilhosa. Também R$ 250,00. R$ 250,00? R$ 250,00. Esse abajure maravilhoso. Essas peças industriais, os mini abajures, e toda a linha de pendentes também, na mesma linha industrial, com 10% de desconto. 10% daí, nos dois dias do bazar, não é, Patrícia? Os dois dias do bazar, exatamente. Tá, o que que temos lá? Os pendentes aqui também, com 10% de desconto. Lindos. E os salas, porque o Laboratório da Luz é super grande, a gente sempre gravou ali fora, né, Patrícia? Vou circular um pouco. O que que tem? Ai, olha que amor. Esse abajure no temático, que é uma gracinha. Pra quarto de criança. Pra quarto de criança. Nós temos o urso, o elefante e o coelho. 50% de desconto também. Ele fica por fora. Ele é uma gracinha. E faz uma luz super suave, que se a criança não quer dormir no escuro, faz só que ela meia luz, fica lindo no quarto. Não, toma graça. E de material resistente, pode cair, não é vidro. Lindo. E esse fica por quanto? 50% de desconto. Tá, perfeito. Olha, um descontão, hein? Pra quem tá fazendo seu quartinho de bebê. O que é que dá uma repaginada, não é Patrícia? Aqui nessa sala, o que que temos mais? É só todo esse painel de arandelas. Também com 70% de desconto. 70? 70% Ele é tendine, pode ser ligado na intensidade. Ah, tá lindo. Tanto serve pra uma circulação, pra um corredor. Maravilhoso. Articuladas. O ideal é que a luminária de cabeceira se aproxime da frente ao deitar. Pra leitura. Pra leitura. Essa arandela aqui é maravilhosa também, com 50% de desconto. Bárbara. Todo esse painel tá com bastante desconto. Não, é muita coisa, não é? Quantas, tu tem mais ou menos estimado? Nós vamos ter mais de 100 peças. Mais de 100 peças. E olha que coisa mais linda. Essas peças que não estão no bazar aqui, são lindas. Nesses dois dias, elas têm menos de 100. Que isso tem mais da coleção atual. Tá. Essa é a primeira com 25% de desconto. Bárbara. Ali nós temos a Bina, que também é da... Bina, hoje a gente tá invadindo. Olha que parada. 50% de desconto. Muito bem. Uma coluna farol maravilhosa. Não há nenhum problema com ela. Ela tá perfeita. Posso dar o preço desse aqui? Pode. Gente, esse aqui, 150 reais. Não, por favor, Patrícia. Inacreditável. Vai colocar do lado do momento, sala de leite. Bárbaro, bárbaro. Essa aqui, ó, 180 reais. Eu sei porque eu já tô levando essa. Eu também já tô dando. Foi uma ótima cidinha. Uma ótima cidinha. Super clássica. O que temos mais, Patrícia? Nessa mesa, nós temos um pendente de pão. Fazer um super bonito. Bárbaro. Também com 50% de desconto. Aqui. Isso é só um pedacinho, não é? É só um pedacinho. Vem pra aí. Outro pendente em acrílico que faz um efeito lindo. Então, um ambiente moderno. Com um plato super vintage, linho, muito legal. Todo em acrílico vermelho, faz um efeito maravilhoso. 50% dos compramentos. Um pendente maravilhoso, com a copa. Olha que lindo. Lindo. Maravilhoso. Todo em alumínio ou pra uma sala moderna, jovem. Também 50% de desconto. 180 reais. 180 reais. Eu não acredito. Verdade. Onde vamos mais, Patrícia? Pendente de cristal, pra não dizer que nós temos peças modernas. Não, mas a gente vai dar uma chegadinha naquela salinha lá do fundo, não é? Vamos. Que tem os lustres. 500 reais. 500 reais. Pendente de cristal. Lindo. 6 peças. 6 peças. Então, quem quiser... Não é pra fazer uma composição mais alta, mais baixa, dois ao lado da capiceira. Sim, isso tudo vocês orientam, não é? Com certeza. Com certeza. Toda a indicação. Todas as peças vão estar dispostas. Nós vamos pendurar, porque não tem como... Vamos ir fora, Patrícia. Vamos sim. Mas nós vamos colocar todas no chão de forma organizada, com o preço, pra que as pessoas possam... Essas peças aqui em Urano, que são lindas, não é? Essas aqui também tem desconto, não é? 190 reais. Gente, essas peças super delicadas, de muralha. Esse lustre maravilhoso. Ai, esse lustre eu achei um luxo, Patrícia. Até pra uma área externa, pra um pergolado, pra uma sala de jantar mais rústica, pra canela, gramado, também com 50% de desconto. Não, e agora é uma época que as pessoas também começam a ativar as casas de praia. Isso. É hora de comprar, né? É hora de comprar. Essa peça aqui também maravilhosa. Bárbara. Americana, com 45% de desconto. Um lustre lindo. Lindo. 30% de desconto. 20% de desconto. Vão ser descontos reais. Reais. Por isso que a gente fez questão de dar os preços, porque as pessoas têm uma noção do que custa. Bom, como vocês viram muito a peça contemporânea, eu fiz questão de vir aqui pra ver que também tem algumas peças pra quem gosta de alguma coisa mais clássica ou mais reviscada, não é, Patrícia? Esse lustre maravilhoso, 50% de desconto. 50% de desconto. 50% de desconto. Este aqui. Onde o restauro também, o restauro aço, 50% de desconto. Então, assim, ó, gente, oportunidade imperdível de obter produtos de super qualidade, lindos de morrer, com assinatura do Laboratório da Luz, aqui na Regente, número 409. Quem vem pela Nilo Peçanha, pra você se situar, vem pela Nilo Peçanha, a Regente é a Rua da Panvel? Não, é depois. É logo depois. É uma rua depois da Panvel da Esquina, na segunda rua à direita, com estacionamento, não dá pra perder mesmo, porque são só dois dias com descontos de até 70%.